Paulo, que no hebraico significa grande, e aí depois no processo de desonar, não. Eu sou Paulo. Por que você é Paulo? Eu sou pequeno. Aleluia! Arábia Saudita! Arábia Saudita, 360 quilômetros de Damasco e 160 quilômetros ao sul de Jerusalém. Por que que Paulo ficou lá? Por que que Paulo foi pra lá? Pro deserto? Parábia Saudita? Por que? Deus não trabalha nos holopotes, né? Ó estrela, ó pregador, ó louvador, é ele. Deus trabalha sabe aonde, igreja? Na solidão, no deserto. É fazer a obra de Deus, vai ter que passar pelo deserto. Quer ser usado por Deus, vai ter que passar pelo deserto. Paulo é bom de lei, mas não entende nada da graça. Paulo entende 613% mas não sabe nada de Jesus. Deus fala pra Elias. Elias, profetiza que não haverá chuva na terra. Tá, senhor, eu profetizei. Tá, Elias, agora sai de cena. Por que, senhor? Porque quem fecha o céu sou eu. Ó glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tá, Elias, vem, vai pro que, gente? Que no hebraico significa charate, com tremudo, que significa tirando as sobras. Vai pro que, gente, pra quê? Pra tirar as imperfeições. Pra tirar o ego humano. Pra tirar a sobeba. Pra tirar a carne. Pra tirar o orgulho. Pra tirar, pra tirar. Deixa eu ver, vem, vai pro que é isso aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, é. É, é, é. Deus trabalha. Deus trabalha primeiro em você, pra depois trabalhar com você. Diga pro seu irmão aí, diga assim, ó. Primeiro ele vai trabalhar em você, pra depois trabalhar com você. Primeiro ele vai trabalhar em mim. Depois ele vai trabalhar comigo. Primeiro ele vai trabalhar dentro de mim. Pra depois trabalhar comigo. Aleluia. Segunda cidade. Volta pra Damasco. Como assim, Felipe? Na primeira vez ele foi a Damasco pra? Pra matar. A segunda, Deus fala, vai pra Damasco não. Mas como, senhor? Vai pregar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu te chamei pra pegar. Chaco. Trabanto. Quem tá disposto a ir pra África aqui? Quem tá disposto a ir pro Mozambique? Quem tá disposto a ir pros Estados Unidos? Choco. Lobo. 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 Eu tô contando. Lobo. 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 Terceira cidade. Onde? Jerusalém. Ele vai lá e fala pra Pedro. Ninguém quer ver ele. Pedro. Me dá uma oportunidade. Eu quero conhecer Jesus. Está bem aqui. Catorze dias com Pedro. Quando eu morri por céu. Eu quero dizer pra Pedro. Pedro. Me diz um. Paulo, me diz uma coisa aqui. Fala, né? Que foi melhor. Aprender catorze anos com Gamaliel. Ou catorze dias com Pedro. Aleluia. Eu não sei o que ele vai me dizer. Catorze dias com Pedro. Sabe por quê? Porque quem anda com Jesus é diferente. Aleluia. Quem anda com Jesus é diferente. Quem anda com Jesus tem a marca. Quem anda com Jesus tem a marca. Faz que nem Davi. Davi chega na guerra. Olha.